Música 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 Sempre no clave, foi meus negar Minda grana, hoje eu vou me heutar AmaFresh, todos dia a comemorar AmaFresh, amaFresh, ama, amaFresh AmaFresh, amaFresh, ama, amaFresh AmaFresh, amaFresh, ama, amaFresh AmaFresh, amaFresh, ama, amaFresh AmaFresh, nego eu to numa Todos dia eu mando mais uma Black ele na via, todo nega bomba Roger manda diga, responde o combo Nena ta ideia, ninguém me complica Eu rombo tua nega, galera, não se implica Nego eu to na minha, bitch é guita, viva mas se eu to fresh Ninguém se assusta, comigo não trata Se não é que vamo, e se tudo venda Te pego, te arrumo, a dica está feita porque AmaFresh, mas nega da banda, conta muita dano Na casa do CV com a Joel e John Paul E o suré na casa, só rompo com os top Não gostamos muito desse lá na sítio Mas se for no gato, subimos no teste AmaFresh, todos dia a comemorar Sempre no quarto Somos nega a atirar Muita grila, hoje eu vou Me me agar AmaFresh, todos dia a comemorar AmaFresh 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 Todo dia a comemorar A comemorar A comemorar A comemorar A comemorar AmaFresh 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 I'm a frizz, I'm a frizz, I'm a frizz I'm a frizz, I'm a frizz